Eu estava assistindo o horário eleitoral gratuito no meu quarto e os meus filhos, Letícia e o Douglas, eles eram pequenos, eles estavam estudando na nossa cozinha quando de repente eu ouço os dois dando um grito, mas um grito assim de desespero eu levanto correndo e vou para a cozinha quando eu chego na cozinha, na cozinha tinha dois ladrões com as armas apontadas para os meus filhos aí eles apontaram a arma para mim e disseram, é um assalto e os meus filhos chorando, eu disse, calma, calma, calma aí eles começaram a revirar tudo, queriam dinheiro, perguntaram se eu tinha arma e queriam levar a televisão e tal e eu fui tentando acalmá-los e ajudá-los e tal e eles apavorando a todos nós em um determinado momento o meu cunhado chegou no portão quando o meu cunhado chegou no portão e o que estava lá fora percebeu, avisou os dois e eles foram embora nós pegamos o que dava para pegar e fomos dormir na casa da minha sogra passou-se um dia, no outro dia eu falei para a Rose Rose, vamos lá em casa pegar algumas roupas à noite pegar algumas roupas para a gente dormir um período de tempo aqui na casa da sua mãe só que quando nós estávamos na casa eu, a Rose Mari e uma irmã que nós temos adotiva quando nós estávamos em casa os mesmos bandidos voltaram aí eles apavoraram mesmo ameaçaram a Rose de violência sexual me agrediram aí reviraram mais ainda e aconteceu a mesma coisa quando eles estavam mexendo e tudo já há um bom tempo novamente o meu cunhado surge no portão aí eles pensaram que era a polícia que estava chegando e foram embora e foram embora e nós saímos daquela casa nunca mais voltamos nesta casa foi quando nós decidimos então sair de Santo André e mudar para Bragança por que eu estou contando isso para vocês? eu estou falando de mudança guarde isso porque eu vou explicar a razão de Deus ter permitido que tudo isso acontecesse olha o que diz a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 18 ora disse o Senhor a Abrão sai da tua terra sai da tua terra e qual era a minha terra naquele momento? Santo André no Grande ABC em São Paulo da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei guarda isso com você Deus está falando com Abrão aonde é que Abrão estava? em Ur dos Caldeus ele e o pai eles eram empreendedores eles estavam muito bem instalados lá em Ur dos Caldeus e aí a palavra do Senhor vem a Abrão dizendo sai da tua terra agora veja o que Deus tinha para Abrão se ele aceitasse obedecer aquilo que Deus estava falando para ele de ti farei uma grande nação promessa e te abençoarei promessa e te engrandecerei o nome promessa ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem promessa amaldiçoarei os que te amaldiçoarem promessa em ti serão benditas todas as famílias da terra você prestou atenção em quantas promessas haviam se Abrão estivesse disposto a obedecer o que Deus havia dito sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai preste atenção no que eu vou dizer para você porque eu penso que muitos que estão me ouvindo aqui precisam saber disso a zona de conforto aonde muitas vezes a gente se instala e não quer deixar é o maior impedimento do nosso progresso do nosso avanço do nosso crescimento preste atenção você já ouviu aquela aquela expressão de que crescer dói crescer dói porque exige mudança e toda mudança muitas vezes causa crise você já mudou de casa eu já mudei muitas vezes eu mudei de Santo André para Bragança aqui em Bragança quer ver eu mudei uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco eu mudei umas seis vezes e mudar gente é estressante é estressante caminhão embalar coisas carregar móveis quebra as coisas perde as coisas mudar sempre provoca estresse provoca tensão provoca crise só que preste atenção para que Abraão vivesse o que Deus tinha para ele para que Abraão experimentasse o que Deus tinha para ele para que Abraão conquistasse o que Deus tinha para ele para que Abraão desfrutasse do que Deus tinha para ele esta era a condição sai sai da zona de conforto sai deste lugar que já não serve mais para que eu faça na sua vida o que eu quero fazer sai dessa zona de conforto sai desse território sai deste lugar sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei preste atenção onde é que eu estava eu estava em Santo André no Grande ABC morando em uma pequena casa e estava ali vivendo confortavelmente um tempo bom financeiramente nós estávamos ali estabilizado estávamos conformado acomodado na nossa zona de conforto só que Deus tinha mais para as nossas vidas só que Deus tinha algo maior para as nossas vidas só que Deus tinha algo grandioso para o nosso ministério e eu insisti em ficar aí Deus permitiu que os ladrões entrassem na minha casa a primeira vez e eu já estava me organizando de uma forma para não sair de lá aí Deus permitiu que os bandidos voltassem pela segunda vez gente era como Deus nos expulsando através através daquela situação da nossa zona de conforto era Deus nos colocando para fora da nossa zona de conforto não foi fácil foi traumático foi difícil mas aí nós mudamos aí aconteceu um fato muito interessante quando nós já estávamos aqui em Bragança mudamos para Bragança porque entendemos que era a direção de Deus a minha esposa foi levar uma irmã para orar na casa de uma profeta uma irmã que precisava de uma palavra precisava de uma oração precisava de uma administração porque era um tempo difícil a minha esposa então olha eu conheço uma mulher de Deus aqui na cidade ela vai orar por você vai te dar uma direção e a minha esposa pegou essa irmã e levou até a casa dessa profeta para que essa irmã recebesse uma palavra só que quando a minha esposa estava orando a irmã orou por aquela irmã mas na verdade Deus queria falar com a minha esposa e essa irmã não sabia de nada do que estava acontecendo e de repente Deus usa a boca daquela mulher para falar com a minha esposa dizendo o seguinte foi eu quem tirei vocês de lá da onde vocês estavam e trouxe para este lugar e este lugar vai ser o lugar da sua prosperidade espiritual ministerial financeira conjugal familiar esta é a terra aonde eu vou fazer de vocês uma bênção para abençoar muitas famílias por onde quer que vocês passarem veja como é extraordinário quando a gente entende o trabalhar de Deus o movimento de Deus o dirigir de Deus o conduzir de Deus o governo de Deus ah eu creio que Deus parou você aí para ouvir isso hoje eu creio que que você parou aí para entender isso hoje muitas vezes para que a gente viva aquilo que Deus tem para a gente viver mudanças são necessárias não se conforme com aquilo que você tolera se você não quer mudar se conforme com a mediocridade se você não aceita mudança se conforme com a pequenez se você não aceita não está aberto para as mudanças necessárias se conforme então com esse mundinho não é verdade com essa vidinha com esse ministériozinho se conforme muitas vezes para que Deus faça o que ele quer fazer é necessário às vezes não é uma mudança de território não é mas é uma mudança de postura de comportamento de ambiente inclusive o ambiente quando você muda o ambiente muda as pessoas quando muda as pessoas você é influenciado para mudar para melhor e quando você muda para melhor os resultados também mudam então aqui olha sai da tua terra a terra da zona de conforto eu me lembro gente que uma vez Deus me usou com uma palavra parecido com essa e aí eu estava ministrando e aí eu ministrei o coração de um homem esse homem estava na empresa dele trabalhava numa empresa e ele estava acomodado naquela zona de conforto conformado com aquele salário no que fazia quando ele ouviu a palavra e eu falei sobre o desafio da mudança e que muitas vezes para a gente crescer a gente precisa mudar e para mudar tem que aceitar novos desafios e isso implica às vezes em crise não é em dor eu disse até quando você vai se conformar até quando você vai se acomodar até quando você vai ficar nesta zona de conforto que impede o seu crescimento muitas vezes tem que romper para poder atingir outros níveis ir para uma outra fase e ele era um profissional muito competente um homem muito preparado ele aceitou a ideia de pedir para sair da empresa onde ele estava e ele mandou o currículo para algumas empresas porque o seu currículo realmente era excepcional ele mandou o currículo para algumas empresas e aí ele foi chamado por uma empresa ele aceitou abrir mão então e abrir mão até da indenização lá e tal aí pediu as contas e foi para uma outra empresa para ganhar muito mais do que ele ganhava com promoções já planejadas e garantidas e prometidas só que quando ele estava lá uma outra empresa o chamou e cobriu a oferta dessa em todos os sentidos aí ele tinha uma viagem para ficar por um tempo acho que no Canadá ou na Inglaterra se especializando e tal só sei que esse homem nunca mais parou de crescer progredir avançar porque ele aceitou o desafio da mudança até quando você vai protelar até quando você vai procrastinar até quando você vai ensaiar esperar acerar até quando Deus estava falando com Abraão você está disposto a abrir mão você está disposto a mudar você está disposto a sair da zona de conforto então ouça eu vou fazer de você uma grande nação vou te abençoar vou engrandecer o teu nome você vai ser uma benção e eu vou abençoar quem te abençoar vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e através de você da sua casa eu vou abençoar todas as famílias da terra eu espero que esta palavra tenha abençoado você mas antes de eu orar antes de eu orar eu gostaria que você escrevesse aqui escrevesse assim aqui para crescer é necessário mudar para crescer é necessário mudar escreve todo mundo aí vamos escrever aí vai para crescer vírgula é necessário mudar ponto aí você coloca o seu pedido de oração o seu nome o nome da pessoa para a qual você quer que a gente ore ok faça isso agora não saia daí fica comigo até o final porque no final da oração quero falar com você algo que eu considero muito importante vamos orar já escreveu aí para crescer vírgula é necessário mudar ponto ou seja sair da zona de conforto aceitar sair da zona de conforto vamos orar pai obrigado que palavra que vem ao nosso coração e que nos ajuda a entender muitas vezes o que nós não entendemos eu sei que há pessoas que pararam aqui para me ouvir hoje que estavam pensando temerosas mas o senhor vem e confronta provoca e fala ah senhor que dentro em breve eu possa encontrar muitos destes e cada um deles possa dar um testemunho dizendo é verdade Deus falou comigo naquela naquele dia eu ouvi aquela palavra tomei decisões minha vida rompeu minha história é outra minha realidade é outra porque eu aceitei abri mão da zona de conforto romper com isso pai a tua bênção sobre esse homem sobre essa mulher esse casal essa família a tua bênção sobre esse pastor sobre essa pastora no nome de Jesus eu abençoo a todos e declaro a bênção da provisão da proteção da direção do Espírito Santo no nome de Jesus no nome de Jesus toma posse desta palavra agora antes de sair dá o seu like e se inscreva no meu canal eu sempre digo aqui que quando é um canal de entretenimento cresce muito e automaticamente agora quando é um canal religioso educativo demora mais para crescer então você precisa me ajudar se inscrever no meu canal aqui embaixo tem um botão inscreva-se então clica aí aí ativa o sininho quando aparecer a palavra todos clica em todos para você receber todos os dias o aviso quando eu colocar aqui uma mensagem nova tá bom ó um beijo no seu coração um grande abraço e não esqueça o céu não está em crise Deus está no controle nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus